banana, maçã, melancia, laranja, morango, abacaxi, pera, cereja, limão, abacate, essas são algumas frutinhas que vamos conhecer hoje. Será que você pode encontrar aonde está a sombra da maçã? Muito bem! E onde está a do morango? Muito bem! E onde está a sombra da laranja? Muito bem! E agora falta a sombra da melancia. Parabéns! Você acertou tudo! Agora eu quero que você conte quantas maçãs você está vendo aí no quadro. Quatro maçãs! Quatro! Um, dois, três, quatro! Agora, quantas bananas você está vendo? Duas bananas! Uma, duas! Número dois! Quantos morangos você está vendo aí no quadro? Um, dois, três, quatro! Cinco morangos! Número cinco! Um, dois, três, quatro, cinco! Quantas laranjas você está vendo no quadro? Um, dois, três! Três laranjas! Um, dois, três! Muito bem! Agora, vamos ver como são as frutas de verdade? Como você encontra na sua casa? Esse é o morango. Essa é a maçã. Essa é a laranja. Essa é a melancia. Essa é a melancia. Esse é o abacate. Essa é a cereja. Qual fruta você mais gosta? Esse é o abacaxi. Esse é o abacaxi. Não deixe de se inscrever no nosso canal. E até o próximo vídeo. Tchau!